Não dá pra você melhorar a sua pronúncia, pra você dominar a pronúncia do francês se você não se coloca em risco. O que significa me colocar em risco? Ninguém vai morrer. O que vai acontecer é que você precisa procurar coisas difíceis, vamos falar assim, pra falar. Porque se você não busca essas coisas difíceis, difíceis entre aspas, esses desafios que te tirem da sua zona de conforto, você não vai evoluir, você vai ficar querendo falar só aquelas palavras que tem exatamente os sons do português. Isso não existe. Eu preciso conseguir me desenvolver em aspectos que eu não tenho ainda o domínio. Então, não tenha medo de errá-la, se combina com aquela história de não ter medo de errar. Mas eu preciso me colocar em risco, eu preciso falar coisas que eu ainda não estou 100% pronto ou 100% pronta pra dizer. Porque é tentando que eu vou me desenvolver. Dito isso, você precisa se divertir com os seus erros, se divertir com os desafios. Um desafio, ele não é uma prova pra você tirar 10 ou 0. Um desafio, ele é uma brincadeira que te coloca em movimento. Busque sempre o movimento. E aí eu coloquei uma frase aqui, que é uma frase de um trava-línguas em francês. Então, dá uma olhadinha nessa frase e tenta falar aí essa frase. Ela é escrita aí em todas as redes. Então, você olha e tenta falar. Como será que se diz isso? Se você está saindo do absoluto zero em francês, se você não sabe nada, você vai ter pouca referência. E está tudo bem. Você vai partir do que você conhece. Francês e português vêm do latim. As duas línguas são línguas latinas. Então, elas têm bastante ponto em comum. Eu falei que T não se fala no final das palavras. Falei que S não se fala no final das palavras. Eu dei algumas informações. Também é um trava-línguas que tem bastante som nasal. Então, a gente vai trabalhar esses sons aqui, fazendo com que você se arrisque, brinque, se divirta no processo. Eu não estou interessada em gente que vai entrar aqui e só acertar. Eu estou interessada em encontrar outras formas de fazer com que você consiga pronunciar essa frase. Agora, eu vou falar a frase para você ver como que ela é. Qual é a dificuldade? A dificuldade dessa frase, ou o desafio dessa frase, é juntar um monte de X com S. Porque quando eu vou misturando X, dá um nó na minha língua. Parece que eu não consigo pronunciar. Então, tenha calma e encontre um ritmo que você consiga acompanhar. Você vai falar trecho por trecho. Exagera nos sons que, em geral, a gente se confunde, para que você tenha tempo para pronunciá-los. Treinei esse pedacinho, vou adicionar mais uma palavra. Eu mesma estou incompridando, deixando mais longo esses sons que a gente costuma se confundir, para te dar tempo de falar junto comigo, tá? Um chasseur sachant chassé, um chasseur sachant chassé, um chasseur sachant chassé, Ah, estou com dificuldade de falar sans som. Parece que é o mesmo som. Não é o mesmo som. Um é batata quente, o outro é mantra. Então, aí é que vai te ajudando as diferentes etapas pelas quais a gente passou antes. Vou repetir mais uma vez. Sachant é batata quente. E à medida que você for incluindo uma palavra, treinando, brincando, exagerando, você vai conseguir a cada vez se sentir mais tranquila ou tranquila para falar isso. Então, você vai começar devagar e você só vai acelerar quando você se sentir à vontade para isso. E aí, um dia, você vai conseguir falar Eu mesma falava várias vezes a frase. Eu vou acabar me balanando. Porque ela é um trava-línguas. Ela é para ser complexa até mesmo para quem não fala francês. Até mesmo para quem nasceu falando francês. Então, ponto importante. Se você não conseguiu ou se você achou muito complexo, não é hora de desistir. É hora de você pegar um trechinho dessa frase. Só treinar esse trecho. Por exemplo, se você só ficar falando isso aí, já vai te ajudar pra caramba. Tá bom? E é realmente a gente se divertir. E é realmente a gente se divertir.